Adorei as almas, almas me atenderam Adorei as almas, almas me atenderam Eram santas almas lá do cruzeiro Eram santas almas lá do cruzeiro Adorei as almas, almas me atenderam Adorei as almas, almas me atenderam É a Santa Salma lá do Cruzeiro Adorei as almas, as almas me atenderam É a Santa Salma lá do Cruzeiro Adorei as almas, as almas me atenderam É a Santa Salma lá do Cruzeiro Adorei as almas, as almas me atenderam Adorei as almas, as almas me atenderam É a Santa Salma lá do Cruzeiro É a Santa Salma lá do Cruzeiro Adorei as almas, as almas me atenderam É a Santa Salma lá do Cruzeiro 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 É a Santa Salma lá do Cruzeiro